Já Chorei Eu não quero nunca mais amar Eu chorei tanto por ela E muitos me diziam que eu iria morrer Por amar quem não me amava Eu não acreditava, não queria entender Ela tinha outro amor por ele E me deixou só pra me ver sofrer Todo amor que te dei Nunca, nunca esperei você me esquecer Todo amor que te dei Nunca, nunca esperei você me esquecer Já chorei de amor Não vou mais chorar Prefiro viver sozinho Dei a outro seu carinho Eu não quero nunca mais amar Já chorei de amor Não vou mais chorar Prefiro viver sozinho Dei a outro seu carinho Eu não quero nunca mais amar Eu chorei tanto por ela E muitos me diziam que eu iria morrer Por amar quem não me amava Eu não acreditava, não queria entender Ela tinha outro amor por ele E me deixou só pra me ver sofrer Todo amor que te dei Nunca, nunca, nunca esperei você me esquecer Todo amor que te dei Nunca, nunca, nunca esperei você me esquecer Já chorei de amor Não vou mais chorar Prefiro viver sozinho Dei a outro seu carinho Eu não quero nunca mais amar Já chorei de amor Não vou mais chorar Prefiro viver sozinho Dei a outro seu carinho Eu não quero nunca mais amar Já chorei de amor Não vou mais chorar Prefiro viver sozinho Dei a outro seu carinho